É isso aí galera, Emerson Brasa na área com mais um instrumento vendido pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Esse aqui é o cavaquinho CI infantil, modelo paulistinha né pequenininho, já tá elétrico aqui ó, beleza? Dá um som legal, esse aqui tá desafinado aqui zero bala, novinho, tá vendo ó aqui os detalhes do acabamento você pode comprar na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br pra ganhar até 12 vezes no cartão e esse cavaquinho foi vendido pro grande Leonardo Pezenato muito obrigado Leonardo Pezenato pela sua compra, compou pela minha loja virtual lá valeu, vou tá mandando amanhã esse instrumento pra você zero bala aí quando chegar aí na sua casa você verifica aí se tem alguma varia no correio, não assina antes de receber o produto, antes de verificar o produto se a mercadoria tá inteira aí, beleza? já tive alguns problemas com o correio aí e se o instrumento chegar avariado lá o correio não paga beleza? aí dá um problema pra gente tá resolvendo isso aí valeu? tem também as minhas apostilas que você pode tá comprando lá você comprando uma apostilha por 30 reais você concorre a um cavaquinho beleza? comprando duas apostilas concorre a um cavaquinho banjo comprando quatro apostilas por 100 reais você concorre a dois cavaquinhos e dois banjos e se você não for sorteado em nenhum desses instrumentos aí do sorteio você vai ter 100 reais de desconto na compra de qualquer instrumento de corda pela minha loja virtual valeu? um abraço valeu, valeu